Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Chai da frente, Pima, tá aí que eu que vou mexer na geladeira. Eu que vou mexer na geladeira. Não vai porque a geladeira do Fozinha é minha. Foi a Elge e a Ana que trouxeram a geladeira pra mim. Mas a minha tia deixa eu mexer sim, eu vou abrir sim. Eu é que vou pegar o papá que tá aí. Vou se deixar de olho. Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá. Vamos lá ver o que que tem pra papá hoje. O que que ele aqui tem? Ih, tem um monte de coisa gostosa. Deixa eu ver também, deixa eu ver. Sai daí, Pima, tá aí. Você não vê que essa geladeira é minha? Minha e das minhas irmãs? Mas eu estou vendo ali a minha comida. Ó, minha tia deixou comida pra mim também. Ai, meu Deus do chacha, a mamãe sempre tão puxa chaco. É, isso é verdade. Esse patinho aqui é meu. E aquele ali é da Pima, tá aí. Que ancha, você já tá aí. Você veio ver quem come mais? Se sou eu ou se sou a Pima metida? Se sou eu ou se sou a Pima metida? Se sou eu ou a Pima metida? Quem vocês acham que vai ganhar? Quem vocês acham que vai comer mais rápido? Mas e pra calamba de papá? Eu acho que a Pima metida não podia comer aqui na minha caixa. Porque ela não mora aqui. Ela só é a Pima metida. O que vocês acham? Quero ver pra mim saber. A Pima metida tem que comer aqui em caixa? Sim ou não? Vai quer ver no que eu tô apelando, hein? Ai, essa Pima metida tem que ficar vindo aqui em caixa e encher o bucho. Já não basta todas as irmãs que eu tenho, mais de caliente irmã, pra dar comida, leite, chuco, tuculate, tudo que ele gostou tem que dividir. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Ela vai comer na caixa dela. Ela come aí na caixa dela, caixa dela, caixa dela. Tá vendo só? A maioria falou que vai comer na caixa dela, mas ela quer comer meu papá. Eu vou pegar o meu prato que a minha tia deixou pra mim. E ninguém vai falar nada, hein? Nem vocês, suas crianças chatas. Poxa, então eu vou pegar meu patinho, né? Meu patinho é menor do que da Pima metida. Amandinha, vocês acham isso justo? Ela comendo pato grande, com muito papá. E eu comer só um cadinho de papá? Claro que não, né? Então vamos lá, né? Já que a mamãe deixou já pouquinho de nada de comida pra mim, vou comer só isso mesmo e ficar com fome. Então agora vamos lá, Amandinha. Vamos ver quem é que vai comer mais, hein? É caro que sou eu. Você não sabe que eu sou a Joruda aqui do canal? Ah, mas isso foi antes de eu chegar, hein? É um, é dois, é um, dois, três, e já! Produção, me ajuda aqui! Oi, mamãe! Eu estou com fome! Snatch, por favor! Honk! Honk, por favor! Você é o primeiro, né? Chega, chega, produção! Agora a minha vez é pra mim, produção! Chega, chega! Oi, mamãe! Eu estou com fome! Fome, por favor! Rápido! Rápido, me dá mais papá! Ainda tem papá aqui no chão, pato, hein? Vai, come! Ah, ela tá gargada! Ela não sabe comer papá grande, ela só come papá filhinho! Então fui eu que ganhei! Me dá aqui essa xenolinha, Pima Thaís, que eu já resolvo os problemas! Aham, eu consigo comer, quer ver? Ah, comi tudo! Amandinha, eu vou te pegar, hein? É ruim! Você não vai me pegar nem daqui uns 40 anos! Eu vou te pegar agora que a irmã nova vai comer a minha cenara! Ué, gente! Se ela não queria comer, tava gagada assim, ó! Next time! Ah, lá, lá! Falando, falando! Eu comi, né? Eu vou te pegar, Amandinha! E já vi ela, foi lá, rapaz! Ei, quem é só? Você é novo aqui no canal? Se você for novo, não esquece de se inscrever! E dá o nosso like! Eu dou o like! Me dou! Lá vem a Pima Thaís, aquela metida querendo papá dela! Mas sabe onde tá o papá dela? O papá da Pima metida junto com o meu! Estão bem aqui, ó! Ó, ó, ó! Na minha pancha! Você aí, viu minha pancha grande? Meu barrigão? Se você viu, quer ver assim, ó! Eu vi o barrigão da Amandinha! Eu vou te pegar, Amandinha! Corre, que ela vem! Ela se abre na escaneira! Minhas, cadê vocês? Ué, tá tudo tão vazio aqui hoje! Não tô vendo minhas irmãs estranho! Ei, nem a Amandinha tá aqui! O que será que aconteceu? Ah, mas vocês estão! As nossas crianças lindas! Vocês aí, por acaso, sabem o que aconteceu com todo mundo? Será que deu uma dor de barriga e todo mundo foi pro banheiro? Ih, suzou! Mamãe, brilha! Pro banheiro, pro banheiro! É, 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 é! Você! Aí! Você tem alguém me percolando? Ah, muito bem! Você aí não deu o nosso like! Então eu vou embora! É, 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 é! Ah, já deu! Então eu voltei! Vocês querem saber qual é a bagunça que a gente vai fazer hoje, né? Então fica aí ligadinho! Isa, dá o nosso like! Quem tá me procurando aí? Eu! Ah, você, minha! O que que você tá querendo assim comigo? Não vai me pedir dinheiro em prestagem que eu tô do linha, hein? Hum, eu acho que ela nem nunca teve dinheiro! Mas então, Amandinha, é que eu tô procurando as meninas! Eu não sei pra onde elas foram! Você não vê que elas tão todas lá vendo o desenho? O que é o desenho? O desenho da Peppa Pig! E por que você não tá vendo, Amandinha? Ah, porque eu vim apontar um pouco! Quer dizer, quer dizer, eu vim me divertir um pouco! Ah, e eu posso me divertir com você, Amandinha? Claro que pode! O que a gente pode fazer pra se divertir hoje, hein? Ah, não sei! Eu só sei que tem uma coisa muito estranha aqui no nosso quarto! O que é, Mila, que tá de estranho aqui? É aquilo ali, ó! Tem um pacote embaixo do berço! Poxa, isso é muito estranho, né? É sim! Vamos ver o que tem lá! Ah, mas olha, isso é um pergente! E um pergente não pode ficar sem dona! Calma, seu pergente! Eu cheguei! Eu xoxo a mamãe! Mas, Amandinha, se esse pergente não for seu! O pergente tá ali, não tá? Tá, ele tá! Se ele não tem dono, Pega quem assou o primeiro! Então fui eu, Amandinha! Claro que não fui eu que conversei com ele assim! Se o pergente, calma, fica quietinho! Que eu cheguei! Hum! Vocês já acham aí que isso é justo? O que acha? Quem assou o presente primeiro É quem deixou o presente calminho Claro que é! Diz que sim! Mas vamos parar de conversa e vamos sair daí, seu pergente! Vem cá! Ai, meu Deus do céu! Que pergente danado difícil de deixar daí! Chai, seu pergente! Chai, chai! Ih, o que é sair agora? Ô, Amandinha! Por que a gente não vir no berço assim E pega o pergente? Até que é uma boa ideia! Derrubar ele lá do outro lado! Ai, eu dolei a bagunça! É um, é dois, é um, dois, três e já! Ai, vamos, seu berço pesado! Ai, pronto! Ih, mas olha como o berço ficou, Amandinha! A mamãe não vai gostar! Ah, mas a gente vai gostar de pegar o presente, não vai? Claro que vai, vamos ver o que é! A agulha só quer dizer, como é que a gente vai abrir esse presente? É sempre a mamãe que abre nossos presentes! Ah, mas vamos dar outra! Vamos dar outra! Vai, pergente, abre, abre! Põe, 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 põe! Não adiantou! Ele é um pergente muito temoso, Mila! É assim agora! O que nós vamos fazer? Será que a gente chama a mamãe? Oh, mamãe não! Sua besta já caiu a boca! Não pode chamar a mamãe! Não, ela vai descobrir que a gente apontou, mas essa! Ih, é verdade! Então vamos fazer como, Amandinha? Ai, não xixi o peixar! Achei! Vamos chamar Ladybug! É mesmo, boa ideia! Ladybug, vem aqui nos ajudar! Olá, menina! Você me chamou? Chamei sim, Ladybug! Nós estamos aqui com um problema gigante! Não vai me dizer que você quer que eu troque sua fralda de novo, né, menina? Não! Deixa a ver que eu não fiz cocô, não! Deixa a ver que eu quero é descobrir um peixente! Um presente? Qual presente? É Shaquille, Ladybug! Ah, entendi! E o que você quer que eu te ajude com esse presente? Abre ele pra mim, Ladybug! É pra já! Vou ajudar mais uma fraca e oprimida! Abrir esse presente! Vamos, presente! Pronto, menina! Olha aí o seu presente! Está pronto aí, meninas! Vocês não queriam ver tanto esse presente? Ai, Ladybug! Obrigada! Viu, Sha? É uma roupinha! Ai, mesmo! A roupinha é muito linda! Já que o problema de vocês está resolvido, menina, eu vou embora! Tchauzinho, Ladybug! Ai, eu adoro roupa nova! Mas eu acho que a Ladybug que é cheio de abia-caça, né, menina? Opa! É mesmo! Eu esqueci! Só um minutinho! Prontinho, meninas! Aqui está o vestido de vocês! Ah, obrigada, Ladybug! Viu, Sha? Que lindo o vestido que a gente ganhou, Mila! É mesmo! É muito bonito! Meninas! Cadê vocês? Ih! Eu acho que chujou! Chujou o quê, Madinha? Oh, que atura! Você não vê que a mamãe está samando a Lady? Meninas! O que vocês estão fazendo aí no quarto? Vem ver TV! Ih! A cola deu ruim, Velal! Vou me encontrar da mamãe! Vou me encontrar da mamãe! Ai, meu Deus do céu! Onde eu me encontro? Eu me encontro! Ei! Você aí! Você tem uma ideia assim de onde eu posso me esconder? Pra mamãe não ver que eu abriu pergente? Ai, meu Deus do céu! Eu vou me encontrar! Mas você aí é que eu chamava aqui! Porque eu nunca te vi aqui no canal! Então não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz! É confusão! É papado! Que tá ali! E dá um like! Que a gente adora! Like! Beijo! Ai, eu vou me encontrar! E aí, 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 eu vou me encontrar!